Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a cabra preta é adignada de vaca leiteira dos pobres? A cabra preta de Montezinho é uma raça autóctone que existe no nordeste de Portugal. Como dá muito leite, chamam-lhe a vaca leiteira dos pobres. Os agricultores, que não tinham dinheiro para ter vacas, bebiam leite de cabra. A cabra preta de Montezinho é um animal de estatura mediana. De pelagem preta, a castanha é muito escura. O pelo é curto e muitas vezes brilhante. Os machos têm uma grande barbicha. E tu, sabias que esta cabra preta dava assim tanto leite? O pelo é curto e muitas vezes brilharia dos pobres. O que é isso?